CAPÍTULO 1579 O pecaminoso clã Eung nas profundezas do reino das ruínas centrais. Ferozes ventos rasgavam os céus. Uivando e sacudindo o ar, eles restringiam enormemente a visibilidade ali. Esse era o centro do reino das ruínas centrais, uma verdadeira zona de desastre. Cada alufada de vento que passava continha uma força assustadoramente destrutiva. Porém, o espaço que Yun-She e Kiani e Enger ocupavam estava completamente calmo e silencioso. Seu poder bloqueava completamente a tempestade uivando em volta deles e era completamente incapaz de penetrar a barreira que eles tinham levantado. Yun-Shang sentava-se obedientemente ao lado de Yun-She, a mão que Yun-She segurava estava encharcada de suor. Ela não sabia quem essas duas pessoas ao seu lado eram ou porque tinham-na resgatado. Ela também não tinha ideia de que tipo de destino lhe aguardava. Seu corpo frágil e delicado tensionou, e ela ainda não tinha se recuperado de testemunhar a destruição apocalíptica que Yun-She visitara sobre o campo de batalha das ruínas centrais há pouco. Na frente daquele tipo de poder desastroso, coisas como vida e morte eram tão insignificantes que seu ato de destruição mal parecia cruel. Yun-She se virou. Com o virar de sua mão, seus dedos se pressionaram no braço da garota. Depois disso, sua profunda energia surgiu para o corpo dela, fazendo a garota soltar um grito assustado e afobado. Seu braço foi imediatamente envolto em intensa e profunda luz roxa, mesmo obstruída por suas roupas, ainda era brilhante de modo ofuscante. Isso parece ser um tipo de habilidade de linhagem, disse Kani e Enger. Previamente, Lububai tinha selado sua profunda energia, mas ela ainda tinha sido capaz de soltá-la. As únicas coisas capazes de realizar tal feito são habilidades de linhagem extremamente raras como essa. Definitivamente seria difícil uma pessoa normal entender o que exatamente era uma habilidade de linhagem. Mas que tipo de existência era Kani e Enger? Na verdade, seu clã do deus Brahma não só possuía o poder extremamente forte da alma Brahma, eles também possuíam uma habilidade de linhagem única ao seu clã. O corpo da garota tremeu levemente e ela estava tão nervosa que não se atrevia a falar. Além do medo, também havia profundo choque em seus olhos brilhantes, porque ele foi capaz de fazer meu poder aparecer automaticamente. Enquanto olhava para a marca de luz roxa no braço, Yun-She começou a fitar. Porque, isso era claramente, profundo punho. O profundo punho que pertencia unicamente ao seu clã Yun. Além do mais, quando essa garota tinha escapado de sua jaula e lançado um raio de relâmpago em Lububa e enquanto fugia, as leis do relâmpago contidas dentro daquele ataque eram extremamente similares à profunda arte do clã de sua família Yun, a arte da nuvem roxa. Profundo punho, arte da nuvem roxa, e o sobrenome dessa garota também era Yun, onde é a residência da sua família? Porque estão sendo perseguidos pelos membros do Palácio Celestial Nove Luzes? Perguntou Yun-She. O que exatamente eles querem dizer quando chamaram seu clã de um clã de pecadores? Os lábios de Yun-Shang se separaram, mas ela não falou. Estava claro que ela ainda estava com medo, mesmo tendo sido Yun-She quem a tinha salvo das garras de Lububa. Não se preocupe. Já que te salvei, não irei feri-la. O tom de Yun-She ficou levemente mais gentil. Além do mais, meu sobrenome também é Yun. Mas suas palavras não tiveram muito efeito, após seu destino ter sido dramaticamente alterado, Yun-She tinha passado por uma completa e drástica mudança. Era como se todo o seu ser estivesse envolto em melancolia e trevas, e seus olhos eram tão sombrios e frios quanto um abismo. Mesmo um único olhar dele faria um calafrio correr pelo coração da azarada pessoa. Somando-se a isso, Yun-Shang era apenas uma garotinha sem sequer 20 anos de idade. Além do mais, ela não só tinha visto o quão assustador ele era, ela também estava tão perto dele no momento. Mas dessa vez, seus olhos, que estiveram preenchidos de medo, firmou seu olhar e recaiu sobre o pescoço de Yun-She. Depois disso, ela abriu sua boca e surpreendentemente falou em uma voz muito suave. Uma pedra sonora vitrificada, Yun-She, ponto de interrogação, foi dada a você pela sua filha. Seus lábios moveram-se levemente e sua voz era muito suave, mas sua questão tinha vindo de lugar nenhum. Ponto 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 a expressão de Yun-She mudou levemente e ele respondeu. Sim, como você sabia? Ele tinha praticamente soltado essa questão involuntariamente. Porque, antes do papai partir, eu também gravei minha voz em uma pedra sonora vitrificada. Dizem que apenas garotas imaturas gostariam de fazer uma coisa tão imatura. Mas o papai gostou muito e pendurou no pescoço, que nem você. Yun-She, ponto ponto ponto, você é tão poderoso, mas veste uma pedra tão comum em volta do pescoço. Então, realmente era algo que sua filha te deu. Yun-She olhou para ele e antes que soubesse, seus olhos tinham começado a marejar. É só que, só que, imploro, por favor, não engane sua filha, tá bom? O que você quer dizer com isso? As sobrancelhas de Yun-She tremeram. O papai claramente disse que me protegeria para sempre e não deixaria ninguém me machucar. Mas, mas, ele mentiu, e nunca voltou. A voz de Yun-Shang estava tremendo e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto como água de uma represa estourada. A pedra sonora vitrificada pendurada em volta do pescoço de Yun-She tinha cutucado a cicatriz mais dolorosa em seu coração. Você, Yun-She sentiu como se uma lâmina envenenada tivesse sido estocada diretamente pelo seu coração e alma de um modo incrivelmente cruel. Seu corpo balançou violentamente e seu rosto instantaneamente perdeu toda a sua cor. Ke-Ni Eing-Ger deu um passo adiante e agarrou os ombros de Yun-She. Yun-Shang não percebeu que Yun-She estava agindo estranhamente. Seu olhar esteve focado na pedra sonora vitrificada pendurada no pescoço dele do começo ao fim. Que bela pedra sonora vitrificada, você definitivamente tem uma filha que te ama muito. Eu imploro, não engane ela, tá bom, porque ele sabia o quão cruel esse tipo de enganação era. Calada. Berrou Ke-Ni Eing-Ger em uma voz gélida. Não fale outra palavra. Para o atual Yun-She, não havia muitas coisas no mundo que pudessem comovê-lo, nem mesmo morte. Mas as palavras desanimadas e suaves dessa garota cujas cerdas do coração claramente tinham sido tocadas eram a mais cruel tortura que poderia ser afligida em Yun-She no momento. Ponto 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 O peito de Yun-She arfou violentamente e ele apenas conseguiu se acalmar após várias respirações terem se passado. Ele cerrou seus dentes levemente e estava prestes a falar. Porém, quando ele viu lágrimas escorrendo levemente pelo rosto daquela garota e que aquele olhar lacrimejante estava fixado na pedra sonora vitrificada em volta do seu pescoço, as palavras que estavam prestes a deixar sua boca ficaram presas em sua garganta. Yun-She retirou as mãos de Ke-Ni Eing-Ger e se agachou levemente enquanto dizia. Yun-Shang, escute. Responda a minha questão, desde que responda honesta e verdadeiramente, posso garantir que a devolverei para o seu clã. Ah, os belos olhos da garotinha tremeram e ela vigorosamente esfregou o seu rosto enquanto dizia. Você, não está mentindo para mim. Eu prometo que não irei enganá-la. Disse Yun-She com um olhar focado em seus olhos. Prometo pelo nome do meu pai. Mas todo mundo já não deveria saber sobre o clã de pecadores. Perguntou Yun-Shang, suspeita. Porque, de acordo com seu conhecimento, isso era algo que deveria ser de senso comum nos reinos estelares médios e inferiores também. Não era conhecimento que apenas pessoas de seu plano de existência possuíam. Apenas me diga o que sabe, disse Yun-Shang. Primeiro, responda essa pergunta. Como é chamado seu clã e em que reino estelar eles residem? Ponto 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 a atitude de Yun-Shang para com Yun-Shang fez as sobrancelhas de que a Ni e a In-Guer afundarem um pouco. Ela lançou um olhar para Yun-Shang, uma intenção assassina oculta lampejando de repente nas profundezas de seus olhos. O pecaminoso clã Yun, respondeu Yun-Shang. Isso é o que todos chamam nosso clã. O reino estelar que residimos é chamado de reino da desolação milhar. Por que são chamados de pecaminoso clã Yun? Perguntou Yun-Shang novamente. A palavra pecaminosa claramente servia como uma eterna marca de culpa que pairava sobre a cabeça desse clã. A expressão de Yun-Shang ficou um pouco mais triste enquanto falava em uma voz suave. Porque nosso clã uma vez cometeu um crime imperdoável, ouvi o papai me dizer que nosso clã costumava ser chamado de clã Yun do Punho Celestial muito tempo atrás, e até mesmo nosso reino estelar era chamado por um nome diferente. Era chamado de reino da nuvem do punho celestial, não de reino da desolação milhar. Nessa época, nosso clã tinha sido o mais poderoso clã regente. Nossos ancestrais e chefes de clã eram os grandes reis de reino daquele reino estelar. Que grande crime seus ancestrais cometeram? Yun-Shang disse. Mais de dez mil anos atrás, nosso senhor chefe de clã, e o segundo chefe de clã daquela era tinham visões e pensamentos muito diferentes. Então, um dia, o segundo chefe de clã, junto com muitos membros que concordavam com ele, fugiram do reino da nuvem do punho celestial, e também fugiram da região Divina Norte. Fugiram da região Divina Norte. K'ani e Enger deu um suave bufar de desdém. Isso não é simplesmente cortejar a morte. No momento que os diabos da região Divina Norte fossem descobertos por membros das outras regiões divinas, eles definitivamente seriam perseguidos e mortos. Quanto mais fortes fossem os diabos, mais fácil era descobri-los. Além do mais, essa pessoa que Yun-Shang chamava de segundo chefe de clã definitivamente possuía uma profunda força das trevas extremamente poderosa. Além do mais, ele não tinha fugido sozinho, ele tinha fugido com um bando inteiro de pessoas. Dada a sensibilidade que as três outras regiões divinas tinham para com a profunda energia das trevas, aos olhos de K'ani e Enger, isso de fato não era diferente de cortejar a morte. Ouvi o papai dizer que o segundo chefe de clã encontrou um método de completamente dispersar toda a profunda energia das trevas em seu corpo no passado. Yun-Shang disse algo que chocaria completamente qualquer um que escutasse. Yun-Shang, ponto ponto ponto, MN? O senho de K'ani e Enger franziam-se levemente. No momento que profunda energia das trevas entra em contato com o seu corpo, não há como se livrar dela, e definitivamente seria passada aos seus descendentes. Quando se torna um diabo, todas as suas proles também serão diabos. Nunca ouvi de qualquer caso das trevas na profunda força de alguém poder ser lavada completamente. Se isso realmente pudesse ser realizado, então todos os diabos nesta região divina norte teriam fugido há muito tempo. Os lábios de Yun-Shang se separaram, mas ela não sabia como explicar. O preço de se livrar de sua profunda energia das trevas era o aleijar de suas profundas forças antes. Perguntou Yun-Shang de repente. MN. Yun-Shang pensou nisso por um tempo antes de a sentir com sua cabeça. Isso era de fato algo contido na informação que lhe foi dada. Mas se foi apenas uma porção de seus membros se separando da família principal, isso seria apenas uma questão interna. Então por que isso terminou com todos vocês sendo rotulados como o clã de pecadores? Continuou Yun-Shang. Porque quando eles fugiram da região divina norte, também levaram um artefato sagrado que nosso clã esteve guardando por gerações. Que artefato sagrado? Eu não sei. A garotinha sacudiu sua cabeça. Ouvi o papai dizer que o senhor chefe do clã era a única pessoa no clã que sabia o que era, até o papai não sabia. Aquele artefato sagrado sempre tinha sido guardado pelo nosso clã. Dez mil anos atrás, o chefe de clã até se preparou para oferecer esse artefato sagrado para um reino real. Parecia que essa era precisamente a razão do segundo chefe de clã tomar o artefato sagrado e fugir da região divina norte. Yun-Shang, ponto ponto ponto, quando o reino real descobriu, ficaram enfurecidos e disseram que nosso clã tinha oferecido artefato sagrado para as outras três regiões divinas. Disseram que isso era uma traição imperdoável e pecado, e deram ao nosso clã uma punição extremamente assustadora. Os senhores encarregados de proteger o artefato sagrado foram todos executados, enquanto o chefe de clã foi gravemente ferido e afligido com uma maldição muito pavorosa, uma maldição que nunca poderia ser removida. O lugar que antes foi conhecido como Cidade Nuvem do Punho Celestial se tornou a região pecaminosa que aprisionava nosso clã, e o clã Yun do Punho Celestial também se tornou o pecaminoso clã Yun que tinha a marca de culpa e pecado. Yun-Shang disse essas palavras de um modo muito calmo. Não havia tristeza nenhuma em sua voz, nenhuma raiva ou descontentamento sobre a injustiça de seu destino. Ela tinha nascido dentro da região pecaminosa, ela tinha crescido carregando o nome de um clã de pecadores sobre suas costas, então ela há muito tinha se acostumado com isso. Então o Palácio Celestial Nove Luzes também reside no mesmo mundo que o seu clã, o Reino da Desolação Milhar. Perguntou Yun-Shang. MNN a jovem garota assentiu com sua cabeça. A menos que os membros do nosso clã obtenham permissão da seita divina da desolação milhar, não temos permissão de deixar a região pecaminosa como bem quisermos. Se sairmos sem permissão, qualquer um pode nos atacar e matar. Foi assim que o papai foi, sua voz parou enquanto sua cabeça delicada caía. Quando abriu sua boca para falar de novo, sua voz tinha ficado ainda mais suave. Essa é a primeira vez que já deixei a região pecaminosa. Porque o limite de tempo dado ao nosso clã está prestes a se esgotar, o chefe do clã disse que precisavam me ajudar a fugir, a todo custo. Mas, mas, e que limite de tempo é esse de que fala? Ponto 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 dessa vez, Yun-Shang entrou em um prolongado silêncio antes de finalmente falar na mais suave das vozes. Os reinos reais, delegaram a seita divina da desolação milhar para serem supervisores e juízes do clã Yun. Se não formos capazes de encontrar o artefato sagrado, eles matarão 100 dos nossos membros todo ano. Se não formos capazes de encontrá-lo dentro de mil anos, metade do nosso clã será executada. Se não formos capazes de encontrá-lo dentro de 10 mil anos, eles podem administrar qualquer punição que quiserem, incluindo a completa e total destruição do nosso clã. Então, vamos lá.